Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses vazamentos, né? Que tá rolando aí The Last of Us e trazer um assunto um pouco mais reflexível pra gente poder debater aqui no canal. Como eu faço de vez em quando aqui, beleza? Bom, pra começar galera, eu já fiz um vídeo sobre esse assunto. Eu espero que você assista esse conteúdo ou depois desse vídeo aqui ou antes dele. Eu recomendo que vocês assistam pra vocês entenderem todo o contexto do meu pensamento, tá? Porque esse vídeo que eu tô falando aqui com vocês é praticamente uma continuação do outro, ok? Algumas coisas que eu não disse no outro eu vou trazer nesse aqui. Porque senão o vídeo lá ia ficar muito longo e eu preferi também separar os assuntos, ok? Embora tenha relação, resolvi separar. E o que acontece é o seguinte, galera. Aqui nós temos um vazamento que eu considero covarde. Não porque eu sou contra vazamentos. Não, galera. Eu trabalho com informação aqui de videogame o tempo todo. Eu sempre trago conteúdo de videogame. Então pra mim, qualquer vazamento que aconteça é bem-vindo. Eu gosto que tenha vazamentos, que tenha spoilers e tudo mais. O que eu não acho certo é como as pessoas colocam esse vazamento e esse spoiler prejudicando os outros dentro da internet. Então entendam bem o que eu estou dizendo. Eu gosto de vazamentos desde que sigam algumas regras básicas. Por exemplo, você avisar no título do seu vídeo ou na thumb do seu vídeo ou no título de uma matéria que aquele conteúdo contém spoiler. Então você avisa, assiste quem quiser. É, se eu chegar aqui e colocar um vídeo assim, ah, vamos falar do final de The Last of Us Parte 2. Você já está ciente que você vai entrar num vídeo com spoiler. Porque não tem como eu falar do final sem falar de spoiler. Sem trazer spoiler, sem trazer revelações da trama do jogo ou do filme, enfim. O que eu quero dizer pra vocês com isso é que eu sou a favor sim, desde que haja um aviso prévio de que o consumidor do seu conteúdo vai encontrar spoilers ali. E quem não gosta, não assiste, ok? Respeitando essa regra, ok. O problema, galera, é que teve canais fanáticos aí, pessoas fanáticas em redes sociais também, que estavam postando conteúdo na íntegra. Falando já o final do jogo no título do vídeo. Falando o final do jogo na thumb do vídeo. E eu acho isso covarde, acho isso errado, tá? Na minha opinião isso tá errado. Porém, eu preciso acrescentar algumas coisas aqui. Fique até o final. Porque os dois lados estão errados, na minha opinião. Não achem que eu vou ficar aqui atacando, criticando o canal caixista que tá fazendo isso, sem reconhecer que o outro lado também faz, tá? Então, galera, numa flame war, como eu disse aqui, ó. Se você consome conteúdo de flame war, você não tem o respeito dessas pessoas. Então, você vai encontrar problemas sim, tá? Então, não adianta vir reclamar depois. Se você faz parte da guerra de consoles, aguenta, meu irmão. Se não aguenta, então sai fora disso, entendeu? Por quê? Porque é o seguinte. Vocês lembram o mês, acho que foi mês passado, um tempo atrás aí que nós falamos sobre esse assunto, Horizon Zero Dawn saiu aí para a PC e os fãs do PlayStation ficaram loucos. O exclusivo de PlayStation saindo pra PC deixou todo mundo maluco. O nego quebrando o setup, o nego quebrando o PlayStation, o nego quebrando capinha de jogo, o nego não reclame aqui. Foi uma loucura, uma tempestade, um vendaval tremendo, porque Horizon Zero Dawn estava saindo no PC. O engraçado é que a resposta aí do produtor para os caras foi a seguinte. Mano, em que isso vai reduzir, né? Em que o fato do jogo ir para o PC vai reduzir o período de diversão que você teve no jogo? Sabe? Tipo, é um ego ridículo, né? Dessas pessoas. Mas enfim, os fanboys fizeram isso. Só que nesse mesmo período, né? De Horizon Zero Dawn, foram para a rede social para estragar a experiência dos jogadores de PC. Quer dizer, o cara jogador de PC que vai ter o Horizon Zero Dawn lá na loja para poder comprar e vai poder jogar, estava tendo revelações da história do enredo do jogo sem que ele quisesse, né? Sem escolha dele, né? E eles fizeram isso, simplesmente expuseram o final do jogo para todo mundo. E agora os mesmos estão criticando quem fez isso daqui, ó. Quem vazou The Last of Us. Quem está aí na internet fazendo flame war com The Last of Us. Cara, que propriedade alguém que contou o final de Horizon Zero Dawn, que moral um cara desse tem para falar de alguém que fala do final aí, covardemente como foi, né? De The Last of Us. Eu tenho moral para falar, porque eu nunca fiz isso no meu canal. Eu tenho moral para falar, porque eu nunca fiz isso em rede social nenhuma. Nunca contei o final de nenhum jogo para atrapalhar ninguém. Então eu posso falar. Mas você que está em guerrinha de console, em canal de flame war, querer criticar quem está mostrando aí o final de The Last of Us, sendo que você mostrou para todo mundo o final de Horizon Zero Dawn, isso é uma baita de uma hipocrisia, cara. Você não tem vergonha na cara. Você devia tomar vergonha na tua cara, né? E nem fala nada. Fica quietinho na sua que você já está errado só de abrir a boca, beleza? Mas para piorar, galera, para vocês verem como o fanático é uma coisa doente, mano. É por isso que eu falo para vocês. Isso é uma doença, galera. Eu bato de frente sempre contra fanatismo por causa disso. É doença, cara. Eu já falei para vocês. Está vendo aqui meu vídeo? Eu fiz assim, eu fiz um título assim. Mais um jogo fracassado no Xbox Game Pass? Red Dead Redemption 2 é lixo? Esse vídeo, galera, é uma crítica justamente à Flame War. Justamente àquelas pessoas que dizem que só entra jogo lixo no Xbox Game Pass. Sugiro que vocês também assistam esse vídeo. Ele é interessante, entenderam? E aí, o que aconteceu nos comentários deste vídeo? Olha o que me aparece, galera. Vamos avaliar esse comentário aqui? Vamos avaliar esse comentário para vocês entenderem. Nós temos aqui o Everton, tá? Vamos chamá-lo apenas de Everton. Eu ocultei o sobrenome para não expor totalmente a pessoa, né? Everton tem vários, né? Sobrenome, às vezes, é mais fácil identificar. Reparem que a foto dele é do Kratos, cara. Um cara que tem uma foto do Kratos, do God of War. Ou seja, presume-se que seja um sonista, né? E o que ele faz? Ele vem aqui e solta spoiler do jogo todinho. Ele conta o final do jogo aqui. Eu ocultei as partes onde ele faz revelações importantes, né? Aí, o que é que acontece? Mas por que tanta comemoração para um jogo já velho entrar no Game Pass? Tipo, todo mundo sabe que no final do jogo, blá, 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 Red Dead Redemption. Vocês veem aí que o camarada está dando spoiler total do jogo. E, mano, vocês não sabem o que eu descobri vendo o comentário desse cara. Eu descobri, eu descobri coisas que eu não gostaria porque eu ainda não terminei o Red Dead Redemption 2. Pois bem, ok, tá bom, eu não vou deixar de jogar porque o idiota soltou, né, um spoiler aí e tal. Mas é algo realmente, para quem não gosta, lamentável, certo? E esses caras aqui, com certeza, vão reclamar de quem está revelando coisas sobre The Last of Us Parte 2, certo? Aí, nós tivemos aqui, meu amigo Roberto Moscon mandou para mim, né, esse print aqui. Eu fiz questão de ocultar. Aqui o bagulho fica louco, mano. Aqui o bagulho fica louco mesmo. Aqui as informações que o cara solta é muito, muito pior do que o primeiro comentário lá, tá? E aí ele diz o seguinte, além do Red Dead Redemption 2, né, além de rodar pior no Xbox One, porque roda a 820p, segundo ele, no Red Dead 2 você controla Arthur Morgan que... E aí, meu irmão, o que vem daqui, ó, já era. Toda essa parte preta aqui é o cara dando spoiler. E aí, no final, para fazer ali uma chacota, né, ele diz aqui, ó, Bom Game Pass, galera, já, já tem mais. Ou seja, todo jogo que entrar no Game Pass, os caras vão ficar soltando spoiler. Então, galera, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é que a guerra de fanboy, cara, ela é negativa dos dois lados. Não existe lado certo. Os dois lados fazem isso daí. Então, criticar isso é totalmente hipocrisia desses caras. Quem está na Flame e critica é hipócrita. E tem mais um detalhe que eu queria ressaltar aqui antes de nós terminarmos esse vídeo, tá? The Last of Fans Part 2, galera, teve essas revelações feitas. Não foi por fanboys caixistas, não. Quem soltou esses spoilers foi o próprio funcionário da Naury Dog. Por quê? Porque o funcionário estaria insatisfeito, porque, segundo ele, ele estaria sendo escravizado. Ele e toda a equipe. Logo, galera, eu acho que se você, sonista, quer questionar alguém, questionem primeiro. Não que você não deva questionar os canais caixistas fanáticos que estão fazendo isso. Mas questionem primeiro, tá? Quem soltou isso daqui. Questionem a Naury Dog, porque ela não pagou seus funcionários. Ela originalizou todo esse problema. Ela deu origem a tudo isso. Entendeu? Ela é responsável. Sony e Naury Dog são responsáveis por esse vazamento, porque não cumpriram o seu papel com seus funcionários. Aí, meu irmão, só estão colhendo aquilo que plantaram também. Se fosse do lado da Microsoft, eu diria a mesma coisa. E eu digo mais. Se fosse do lado da Microsoft, todos os sites estariam falando que a Microsoft não paga seus funcionários direitos, que a Microsoft faz trabalhos escravos, e que talvez o cara tenha até razão de soltar isso daí. Eu não duvido que isso daí fosse falado por algumas pessoas, não, tá? Então, eu acho que tem que ter... Não pode ter dois pesos, duas medidas. Se a Sony tá errada, não tá fazendo as coisas certas lá, e tá dando essa merda toda, saiba que a empresa é responsável por esses vazamentos, o funcionário que vazou é responsável, e depois vem os canais fanáticos, que também são covardes e fazem a mesma coisa, beleza? Essa é a minha visão, a minha opinião sobre o assunto, beleza? Então é isso aí, galera. Cara, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Eu sei que vai ter nego chorando, nego reclamando comigo, tá? Dos dois lados. Caras, eu tô aqui pra trazer a minha opinião. A galera pede a minha opinião, e eu estou dando a minha visão, a minha opinião. Pra reclamar aqui comigo, você tem que, no mínimo, não ter acompanhado o canal fanático. Se você segue o canal fanático, já perde todo o direito de fazer qualquer comentário, porque eu não debato com fanático, tá? Lugar de fanático não é num canal que tem coerência, é um canal que mostra pra vocês a verdade, não um canal que fica aí bajulando plataforma. Eu gosto mais do Xbox, sim, sempre admiti isso, mas sempre tem conteúdo aqui também, trazendo o lado do PlayStation, mostrando o quanto o PlayStation é divertido, o quanto é legal, tá bom? Então, nós estamos aqui pra debater sobre videogame com decência, tá? Sem treta, sem agredir ninguém. Mas, cara, uma coisa que eu não tolero é hipocrisia. Fanático de videogame, vim no meu canal pra reclamar de fanático de outra plataforma, cara, se é fanático, você não tem que falar nada. Você só tá colhendo aquilo que você plantou, tá? Que tá errado, eu já disse e vou reafirmar. Está errado, sim, esses caras fazerem tudo isso que tá acontecendo. Mas também está errado você está hoje criticando aqui, sendo que você faz o mesmo, beleza? Esse é meu vídeo, então. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou!